Dicas e Dias, o moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Vando Pancatense, o playmão dos paredões. Mais um sucesso pra galera curtir! Dicas e Dias Galera, tô chegando agora, pra gente comer água, hoje não tem hora. Aí galera, quero todo mundo aqui, fim de semana chegou, hoje eu quero curtir. Como eu disse, galera, fim de semana chegou, tirei o carro da garagem e a mulher endodou. Foi aí que todo começou, ela veio me falar, me chamou de safado, manda esse lascar. Mais de mim, vamos parar de falar, vamos ligar a mulher ali e começar a zoar. E a hora tá passando, que assim seja, vamos curtir nessa zorra só com o uísque na mesa. E a hora tá passando, logo vem segunda-feira, vamos emendar nessa zorra só com o uísque na mesa. Colume 2 Galera, tô chegando agora, pra gente comer água, hoje não tem hora. Aí galera, quero todo mundo aqui, fim de semana chegou, e hoje eu quero é curtir. Como eu disse, galera, fim de semana chegou, tirei o carro da garagem e a mulher endodou. Foi aí que tudo começou, ela veio me falar, me chamou de safado, manda esse lascar. Mais de mim, vamos parar de falar, vamos ligar a mulher ali e começar a zoar. E a hora tá passando, que assim seja, vamos curtir nessa zorra só com o uísque na mesa. E a hora tá passando, logo vem segunda-feira, vamos emendar nessa zorra só com o uísque na mesa. E a hora tá passando, que assim seja, vamos curtir nessa zorra só com o uísque na mesa. E a hora tá passando, logo vem segunda-feira, vamos emendar nessa zorra só com o uísque na mesa. Chica C10 Columbre 2 Vando Pancadense Falando de amor Vando Pancadense O Playboy dos Varedões Ei amor Não é ilusão O que eu sinto no meu coração Te amei Te mostrei O tamanho da minha paixão Você tinha um trauma Por que não me falou Por que fez assim Deixou Eu me apegar Agora é O que vai ser de mim Não vou chorar Vou tentar disfarçar Vou seguir em frente Agora vai Pega as coisas e vai Ele te merece Por favor me esquece Foi só ilusão Ferido Volume 2 Pra se apaixonar É amor Não é ilusão O que eu sinto no meu coração Te amei Te amei Te mostrei O tamanho da minha paixão Você tinha um trago Por que não me falou Por que não me falou Por que fez assim Deixou Deixou Eu me apegar Agora é O que vai ser de mim Não vou chorar Vou tentar disfarçar Vou seguir em frente Agora vai Pega as coisas e vai Ele te merece Por favor me esquece Foi só ilusão Do meu coração Com amor mal resolvido Com amor resolvido Machucar Estou ferido Agora vai Pega as coisas e vai Ele te merece Por favor me esquece Foi só ilusão Do meu coração Com amor mal resolvido Machucar Estou ferido Ou só ilusão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Colando sua conta que aqui eu posso ver Como valeu a pena nós dois se conhecer Você é muito linda com todo respeito Eu vivo um pouco sem graça e sem jeito Mas hoje estou aqui pra te contar Oh menina linda, quero te namorar Cheguei até sonhar com você do meu lado A gente de uma filha Que era tão linda, estávamos casados Que pena, que esse meu sonho não era realidade Meu Deus, porque isso não aconteceu Que pena, que esse meu sonho não era realidade Meu Deus, porque isso não acontece de verdade Colando sua conta que aqui eu posso ver Como valeu a pena nós dois se conhecer Você é muito linda com todo respeito Eu vivo um pouco sem graça e sem jeito Mas hoje estou aqui pra te contar Oh menina linda, quero te namorar Cheguei até sonhar com você do meu lado A gente de uma filha Que era tão linda, que era tão linda Que estávamos casados Que pena, que esse meu sonho não era realidade Meu Deus, porque isso não aconteceu Que pena, que esse meu sonho não era realidade Meu Deus, porque isso não aconteceu Que pena, que esse meu sonho não era realidade Meu Deus, porque isso não aconteceu Que pena, que esse meu sonho não era realidade Que pena, que esse meu sonho não era realidade Tô chegando novinha Eu já dei uma olhada Me chamou de gatinho Escarado vou chegar Mando pancadense O playboy dos paredões Volume 2 Vai seu banhinho Eu cheguei na balada pra tocar piseiro bom A galera tá chegando pra curtir o meu som Vamos fazer zoeira Bebê fica doidão Já vem cá beijar na boca Que é só curtição Eu cheguei na balada pra tocar piseiro bom A galera tá chegando pra curtir o meu som Vamos fazer zoeira Bebê fica doidão Já vem cá beijar na boca Que é só curtir o meu som Tô chegando novinha Eu já dei uma olhada Me chamou de gatinho Escarado vou chegar Tô chegando novinha Eu já dei uma olhada Me chamou de gatinho Escarado vou chegar Eu cheguei na balada pra tocar piseiro bom A galera tá chegando pra curtir o meu som Vamos fazer zoeira Bebê fica doidão Já vem cá beijar na boca Que é só curtição Eu cheguei na balada pra tocar piseiro bom A galera tá chegando pra curtir o meu som Vamos fazer zoeira Bebê fica doidão Já vem cá beijar na boca Que é só curtição Tô chegando novinha Eu já dei uma olhada Me chamou de gatinho Escarado vou chegar Tô chegando novinha Eu já dei uma olhada Me chamou de gatinho Escarado vou chegar Vão do pancadense O playboy dos paredões Se quer se diz Mais uma apaixonada Quando o pancadense ao vivo Quantas vezes nesta vida Deixamos de dizer Palavras Palavras tão bonita Amor, amo você Você me faz feliz Fique mais um pouquinho Eu te amo Eu te amo Me perdoe Eu não vivo sem os seus carinhos A paixão é um cartigo E me pegou por eu merecer E eu corro um sério risco De pra sempre perder você O doidinho Falando de amor Quantas vezes nesta vida Deixamos de dizer Deixamos de dizer Deixamos de dizer Palavras tão bonita Amor, amo você Você me faz feliz Você me faz feliz Fique mais um pouquinho Eu te amo Me perdoe Eu não vivo sem os seus carinhos A paixão é um cartigo E me pegou E me pegou Por eu merecer E eu corro um sério risco De pra sempre perder você Eu não vivo sem os seus carinhos Eu não vivo sem os seus carinhos Eu não vivo sem os seus carinhos O Playboy dos Paredões E essa é mais uma apaixonada Psica Cidês A pouco tempo terminamos Fiquei sabendo que está com o oco Não estou acreditando Ainda sinto muita saudade tua Só me cabisbaixo pela rua Não consigo te esquecer nem me curar Acredito que o remédio seja mesa de bar Agora vou andar de cabeça ergueira Vou fazer como antes eu fazia Chega de se apaixonar e de sofrer O meu plano hoje é esquecer você Estou indo à procura da cura Depois disso ninguém mais me segura Vou procurar uma mesa redonda e bonita É hoje que eu tiro você da minha vida Tomar uma cerveja com a mulherada e depois fechar a noite com as amigas na bala Não quero mais saber de nada Tomar uma cerveja com a mulherada e depois fechar a noite com as amigas na bala Não quero mais saber de nada Sofrer demais por sua causa A pouco tempo terminamos Fiquei sabendo que está com o oco Não estou acreditando Ainda sinto muita saudade tua Só me cabisbaixo pela rua Não consigo te esquecer nem me curar Acredito que o remédio seja mesa de bar Agora vou andar de cabeça erguida Vou fazer como antes eu fazia Chega de se apaixonar e de sofrer O meu plano hoje é esquecer você Estou indo à procura da cura Depois disso ninguém mais me segura Vou procurar uma mesa redonda e bonita É hoje que eu tiro você da minha vida Tomar uma cerveja com a mulherada e depois fechar a noite com as amigas na bala Não quero mais saber de nada Tomar uma cerveja com a mulherada e depois fechar a noite com as amigas na bala Não quero mais saber de nada Tomar uma cerveja com a mulherada e depois fechar a noite com as amigas na bala Não quero mais saber de nada Tomar uma cerveja com a mulherada e depois fechar a noite com as amigas na bala Não quero mais saber de nada Sofri demais por sua causa Tomar uma cerveja com a mulherada e depois fechar a noite com as amigas na bala Não quero mais saber de nada Tomar uma cerveja com a mulherada e depois fechar a noite com as amigas na bala Eu quero ter você do meu lado Sente que não estou sozinho Eu quero sentir o seu corpo Te abraçar e te fazer carinho Eu quero te amar pra valer Quero sentir seu amor envolver Quero te amar cada segundo Mergulhar nesse amor tão profundo Eu quero te amar Ficar com você A vida inteira Só te dá prazer Se você é pra mim A lua que brilha meu céu O amanhecer de cada dia A luz que me guia E essa é pra tocar no seu coração Eu quero ter você do meu lado Sente que não estou sozinho Eu quero ter você do meu lado Eu quero sentir o seu corpo Eu quero ter você do meu corpo Eu quero ter você do meu lado A vida inteira só te dá prazer Eu quero te amar, ficar com você A vida inteira só te dá prazer Se você é pra mim, a lua que brilha, meu céu O amanhecer de cada dia, a luz que me guia O amanhecer de cada dia, a luz que me guia Tô jogando no forró e vou curtir com a mulher a andar Não tô valendo nada com dinheiro no bolso, tô na zaração Tô curtindo de montão, com dinheiro é bom E a mulher a na fila, no capo do carro, esqui e tequila Eu não sou bobo não e vou cair pra cima Chovecando a mulher a gente que domina Mas tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Pra curtir com a mulher a daí pegar as mina Tem que ter dinheiro e viver na sedação Chega na balada e pega a gata de montão Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Pra curtir com a mulher a daí pegar as mina Tem que ter dinheiro e viver na sedação Chega na balada e pega a gata de montão Columbre 2 Ao vivo Tô chegando no forró e vou curtir com a mulher a andar Hoje eu não tô valendo nada com dinheiro no bolso, tô na zaração Tô curtindo de montão, com dinheiro é bom E a mulher a na fila, no capo do carro, esqui e tequila Eu não sou bobo não e vou cair pra cima Chovecando a mulher a da gente que domina Mas tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Pra curtir com a mulher a daí pegar as mina Tem que ter dinheiro e viver na sedação Chega na balada e pega a gata de montão Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Ou fatir com a mulher a daí pegar as mina Tem que ter dinheiro e viver na sedação Chega na balada e pega a gata de montão Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Pra curtir com a mulher a daí pegar as mina Tem que ter dinheiro e viver na sedação Chega na balada e pega a gata de montão Bando Pancatez O Playboy dos Paredões Perdoa se estou te ligando, amor, neste momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração perdiu pra te dizer Que estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva as minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frio E as noites me traz A dor desse amor Vida, devolva as minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frio E as noites me traz A dor desse amor Zica se diz Chama no pisei Vão do Pancadense, o Playboy dos Paredões E essa é pra dançar, hein? Ela chegou na peça decodinho, sai adulto, assalto alto querendo me provocar Eu tô querendo falar na dela, sentir sua vocalina, marinha do carro Eu vou chamar ela no escurinho, falar no ouvidinho, e aí cê tá afim Se ela quiser um alvoroço, você beija no pescoço, chama Desce pra mim, desce pra mim, sensualizando, cê que tá afim Desce pra mim, assim tá bom demais, do jeito que faz, assim você mata papai Desce pra mim, desce pra mim, sensualizando, cê que tá afim Desce pra mim, assim tá bom demais, do jeito que faz, assim você mata papai Ela chegou na peça decodinho, sai adulto, assalto alto querendo me provocar Eu tô querendo falar na dela, sentir sua vocalina, marinha do carro Eu vou chamar ela no escurinho, falar no ouvidinho, e aí cê tá afim Se ela quiser um alvoroço, você beija no pescoço, chama Desce pra mim, desce pra mim, sensualizando, cê que tá afim Desce pra mim, assim tá bom demais, do jeito que faz, assim você mata papai Desce pra mim, desce pra mim, sensualizando, cê que tá afim Desce pra mim, assim tá bom demais, do jeito que faz, assim você mata papai Desce pra mim, desce pra mim, sensualizando, cê que tá afim Desce pra mim, assim tá bom demais, do jeito que faz, assim você mata papai Desce pra mim, desce pra mim, sensualizando, cê que tá afim Desce pra mim, assim tá bom demais, do jeito que faz, assim você mata papai Desce pra mim, sensualizando, cê que tá afim, do jeito que faz, assim você mata papai Vando com a cadência, ao vivo Desce pra mim, sensualizando, cê que tá afim, do jeito que faz, assim você mata papai Desce pra mim, sensualizando, cê que tá afim, do jeito que faz, assim você mata papai Deu a pena, sofrendo com saudade do meu bem Mas agora vamos aproveitar, quero viajar com você Desce pra mim, sensualizando, cê que tá afim, do jeito que faz, assim você mata papai Pensavam até tirar umas férias, do jeito que faz, assim você mata papai É o piseiro mais dançante Quanto tempo te esperei aqui No frio da madrugada, sozinho senti Agora estou, do seu lado Meu sacrifício valeu a pena Sofrendo com saudade do meu bem Mas agora vamos aproveitar Quero viajar com você Quem sabe até tirar umas férias No arroia de nem No Las Vegas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Chicas de 10 E essa história Linda demais Alô, Neymina Show Forte abraço Eu no tempo de criança Tá guardado na lembrança Jamais será esquecido Tá guardado na memória Um resumo dessa história Que anda sempre comigo Brincava com meus irmãos Nossos primos querem então Nossos melhores amigos Comecei a estudar Tudo começou a mudar Hoje mora comigo A saudade de tudo Nas matas verdes O canto do sabiá As lindas veredas As águas rolar Com o cheiro da terra A chuva pingar Quando me lembro Quando me lembro De todo o passado E só de lembrar Que tá tudo acabado E nada tem volta Na vontade de chorar Eu no tempo de criança Tô guardado na lembrança Jamais será esquecido Tô guardado na memória Um resumo dessa história Que anda sempre comigo Brincava com meus irmãos Nossos primos eram então Os nossos melhores amigos Comecei a estudar Tudo começou a mudar Hoje mora comigo A saudade de tudo Das matas verdes O canto do sabiá As lindas veredas As águas rolar Com o cheiro da terra A chuva pingar Quando me lembro De todo o passado E só de lembrar Que tá tudo acabado E nada tem volta Da vontade de chorar E nas matas verdes O canto do sabiá As lindas veredas As lindas veredas Nas águas rolar Com o cheiro da terra A chuva pingar A chuva pingar Quando me lembro De todo o passado E só de lembrar Que tá tudo acabado E nada tem volta Na vontade de chorar Até a dia Tchau, tchau.